Olá pessoal, hoje estamos aqui para apresentar esse instrumento que acabou de chegar no Música Rava, que é o Eufoneon, o popular Bombardino. Esse instrumento é da família dos metais, sendo um aerofone, ou seja, a produção através da vibração do ar. Ele tem, apesar de ter a mesma altura do som do trombone, a característica dele é ter um som bem mais suave, bem mais escuro. Foi projetado para isso, até devido a sua anatomia, tendo a campana virada para cima, então ele projeta um som mais suave do que o trombone. Vou fazer uma pequena demonstração para vocês, ok? Música 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 Tchau, tchau.